Bola lá chapéu de couro ao vivo, cutuca macia! Black Cidês Peguei uma novinha e sai para um porró, porró de velho, bicho Adrianinho Silveira, o ovivense que divulga a qualidade Desfrega enquanto canto não parar, peguei uma novinha e sai para um porró, porró, porró de velho, bicho Não tem melhor que é da porroseira, além do que eu pensava, Deus falar Desfrega enquanto canto não parar, aí eu dei pele e disse pra ficar melhor Gostei como é que dança o taca, taca no porró, e taca novinha pode arranjar O taca, taca porroseira e taca no porró, taca novinha pode arranjar O taca, taca porroseira e taca no porró, e taca novinha pode arranjar O taca, taca porroseira e taca no porró, taca novinha pode arranjar O taca, taca porroseira e taca no porró, e taca no porró, e taca no porró, e taca no porró, bicho Peça a pele agora vivo Black Cidês Black Cidês Vai para meu patrão, três, rasgar e frangão, capricha, e chorou Estoura aí black Cidês Vai Peguei uma novinha e sai para o porró, porró de taca no porró, e taca no porró, e taca no porró, e taca no porró, bicho Fica melhor, faz aí como é que dança o taca, taca no porró Taca novinha, pode arrojar, tu taca, taca, borroseiro Taca, taca no porró Taca novinha, pode arrojar, tu taca, taca, borroseiro Taca no, olha que tá Taca novinha, pode arrojar, tu taca, taca, borroseiro Taca no porró Taca novinha, pode arrojar, tu taca, taca, borroseiro Taca no porró Putuca macia, me tom, me tom Eita, nós, eu puxando fora Vai de cor, nenê, nem show Pega-se, rei Leque-se-dez Lembrando que toda sexta-feira Na Casa do Chapéu Ao sábado tem Casa da Bobó Domingo, Espaço do Chapéu Estrada do Sertão Eita, que essa é do Chapéu Composição, Nardin, Gratô Vão fazer, irmão, fazer, lojão Vem Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Olha, não tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Olha, não tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Tá aí, tô nem aí Já comecei a ser da pra cedo A vida é curta e eu só quero é curtir Depois da cedo eu já não penso mais em nada Só nessa semana E a terceira namorada Hoje de todos os lados Hoje eu vou beber na rua Somar todo o volume Eu vou dançar a luz da lua De madrugada Toma e cachaça O sol nascer E na sasera Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Olha, não tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Olha, não tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Eita, que essa é do Ixabel Bora, meu parceiro Tiago Rocha Meu parceiro Lázaro Capricha E a galera de Cássio Abel Black CDs Black CDs Vai, tô nem aí Já comecei a ser da pra cedo A vida é curta e eu só quero é curtir Depois da vez eu já não penso mais em nada Só nessa semana Nem a terceira namorada O jeito dos lados Hoje eu vou beber na rua Somar todo o volume Eu vou dançar a luz da lua De madrugada Vão me cachaçar Só nascer E nascer Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Nada tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Galera, bora beber Amanhã ainda é domingo Nada tem o que fazer Galera, bora curtir E eu já tô virado Não é longe de dormir Eita, coisa boa de porra Já perna e cor e neném Jô Capricha aí, Black CDs Meu patrão, viu, tô bola Mataca, feima, bilhares Dora aí Meu parceiro, Juscelino, CTS Capricha aí, filho da mãe Uh! Hoje, batata e de porra Toca mais, vai! Black CDs Black CDs Pega esse jeito, balança pra nós Já perna e cor e neném Jô Porto do Suíno O melhor de Fortaleza Mercado, São Sebastião Cartiga aí, meu patrão Uh! Vem! Visita a namorada e abandonou Não fica deprimida, ela é pra sofrer É tocar, maquiar e passar um pató Não vai chorar porque não merece você Separa um bela, look da balada Corrida, as amiguinhas é parada Fazer sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que topa te deu Hey! Chama a galera Faz a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer C, descer C, descer Se liga só Hey! Adrianinho Silveira O Obdense que divulga a qualidade C, descer C, descer Faz o tchê-tchê-tchê Uh! Tá bem ligado, não vivo Hey! Tá balançado, bom Margarida, capricha aí Vai! Tome porra! Uh! Eu patrão, me sacarei pra dar o capricha Em nome de esclarei, pisarei, eu vejo o sufilho Black Cidês Black Cidês Vem! E se tem a namorada e abandonou Não fica deprimida, ela é pra sofrer É tocar maquiagem e passar um batom Vamos chorar pouquinho, mas não se você Tem barumela no que dá pra lá, lá, lá Torrindo as amiguinhas separadas Fazer sentir o que perdeu Esse danzinho que eu fui no Guilherme Vem! Vem! Chama a galera E faz a rotinha E rique para a triboa E começa a dançar C, descer C, descer C, descer Se liga só Vem! Chama a galera Faz a rotinha Um tipo de a minha E começa a dançar Dençar C, descer C, descer E c, descer Faz o tchê-tchê-tchê Pra pericolor e nenê enxô, pertenço e reto porra Black City Black City Boca Alvão Neto, por cima de HD, capricha aí Bora meu patrão, irmão Santana e Carnes, mania de Vendebora Vai, chama Horas e famando vidros e móveis, capricha aí Meu parceiro, o Wilkie Posso menino de Jesus, capricha Meu parceiro, o Wilkie de Itapajé, capricha Olha que eu inventei que eu era, filhinho de papai Só chegava na balada, bonito pra caralho Olha que só o sombra, vai põe no Paraguai Só dá uma de rir e a rua Eu inventei que eu era, filhinho de papai Só chegava na balada, lá bonito pra caralho Olha que só o sombra, vai põe no Paraguai Só dá uma de rir e a rua Ela não quer saber, que o meu carro é engraçado Tudo, 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 bota Está me rendendo piado Ela tá pensando, que eu sou meninharado E eu tô pensando, que na segunda dor Mulher eu sou maluco, olha que é chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu Da perna e cora, eu vi meu parceiro, titico pra zoz Bora, Juscelino Cedes, capricha aí Leque Cedes Eu inventei que eu era, filhinho de papai Só chegava na balada, lá bonito pra caralho Olha que só o sombra, vai põe no Paraguai Só dá uma de rir e a... Eu inventei que eu era, filhinho de papai Só chegava na balada, lá bonito pra caralho Olha que só o sombra, vai põe no Paraguai Só dá uma de rir e a... Ela não quer saber, que o meu carro é pesado Tudo, 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 bota Está me rendendo piado Ela tá pensando, que eu sou meninharado E eu tô pensando, que na segunda dor E por mulher, eu sou maluco E por mulher 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 eu sou maluco É bom demais Você que é difícil um vaqueiro Se apaixonar, se apaixonar E o pai dela vem pedindo pela amigua Eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a cuidar e sempre tá na cá É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Não vou tocar campo pela cidade Não vou deixar minha paciência pra morar na cá É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Não vou tocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na minha vida Adrianinho Silveira O Obdense que divulga a qualidade Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Se apaixonar, se apaixonar ele E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Eu digo que eu vejo assim O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passa a cuidar e sempre tá na cá É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro na zona rural Não vou tocar campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na cá Pega a família dela, sei que não aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela Senade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eita, balança de borró A pãe de cor, ele deixou Eita, piseiro menor É desse rei da vila, espaço e chapéu Toca mais, chapéu, toca mais, toca mais Chama, chama Bora, Jorge, no paredão, capricha Boto do Suíno O melhor de Fortaleza, Mercado São Sebastião Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vem gente, uma princesa Sua beleza, essas vás É zainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu cantou na saquejada Porque ela e cata bem Foi o dó que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também Pés rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro, bota bem Diz, pés rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, bota bem Pés rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, bota bem Black Cidês Black Cidês Eita porra, Zé Pé desse jeito balançado, menino, trai de capricho Que mulher maravilhosa, ela é linda demais E gentil, uma princesa, sua beleza saia A rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto na saquejada, porque ela está bem Foi um toque que Deus me deu, até pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, bota bem Se liga só! É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, bota bem É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro, bota bem Eita coisa boa de porra Bora meu parceiro Maico Bandeira MP Produções Black Cidês Eita chapéu de couro malvado É desse rei Bora, bora meu parceiro Paulinho Eita churrasca, meu fregão capricha, estoura Black CDs Aguardem a nova casa de show Espaço dos ex, estoura aí E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vagueiro Comer pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida, Deus Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar amor E o resto cuida, Deus Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Se o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vagueiro Comer pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Vai, vai Black Cedês, toca aí outro Cedês, Capri, vai Black Cedês Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor Encontrei o amor, uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar ainda seu amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eita, suí, que porra! Carpeiro e coitinho, ele deixou Capricho! Repertório no rumo Black Cedês Black Cedês Toca aí, pare, dá um velho e velho, bora, brilho, é show! Serra morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor Encontrei o amor, uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa, acabou com o homem Que ela me olhou E começando a se encontrar ainda seu amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do Doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou É dança e rei, chapéu de coro mal Capricha aí, pra Júnior Cedês, capricha Meu parceiro Tiago Rocha Meu parceiro Lázaro Black Cedês Black Cedês Meu parceiro Júnior Ciclão da PRF Cartigo a estourar Bora Júnior da PRF Capricha Adrianinho Silveira O Obdense que divulga a qualidade Se liga só que chapéu, chapéu Uh, sai do medo e lá vai nóis Caber de coro e meninjo Uuuh, arregaça Uh, uh, composição Ricardo Araújo Eita, que essa é do chapéu Se liga só, diz Olha que a praça tá lotada Tá cheia de mulher Cê beija tem o uísque Porra o que a gente quer O chapéu tá tocando A galera se agita No meio da multidão Só tem motivo de vir Olha aí, diz Olha aí, chapéu chegou Tá grandinho a multidão Chapéu tá tocando A galera dessa até o chão Me olha aí, diz Olha aí, chapéu chegou Tá grandinho a multidão Chapéu tá tocando A galera dessa até o chão Chão Uh, uh, eita Azul e de porró Vai, vai desse jeito porró Eita, que essa é do chapéu Uh, uh Composição Ricardo Araújo Uh, uh, uh Se liga só Olha que a praça tá lotada Tá cheia de mulher Cê beija tem o uísque Porra o que a gente quer O chapéu tá tocando A galera se agita No meio da multidão Só tem gente bonita E olha aí, diz Olha aí, chapéu chegou Tá grandinho a multidão Chapéu tá tocando A galera dessa até o chão E olha aí Olha aí, chapéu chegou Tá grandinho a multidão Chapéu tá tocando Galera dessa até o chão Uh, 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 uh Puxa o folha Alonso Santinez Eita, bagaçá Puxa, Alonso Velada, puxa Vai Aê, garoto Uh, uh, chapéu Chapéu Bora meu parceiro Ítalo Cabriche aí Bora Júlio Ciclêudo Vai